Tá bacana aí, ó aqui o cartucho Tô te falando, seu cartucho do mateiro Que ele atirou Tá vendo aí Ah pô, muito bem Bate o cinto, seu menino Pantera negra da Amazônia aqui Bate o cinto, seu menino Rapaz, tá me indo ali Olha o a Engar ali, olha o Pé de Engar Bem já, ó Eu tô aqui olhando esse carreiro aqui, ó Parece um tatu Semente um tatu Olha ali o Pé de Engar, né É, e esse ano jogou de novo Não sei se prestou Olha aí, Pantera Negra, ó Mexido, ó Olha o jeito que tá aqui de baixo Rapaz, bicho E aqui é chovendo Chovendo toda hora Olha foi, ó Foi pingando, ó Choveu ainda agorinha É, aqui jogou em gaço Ó Ó, zingar, bicho Pézão de Engar aí, ó Vou dar uma olhada ali Dez anos Diz que Tem uns furados do mateiro ali É, bicho É, bicho Aqui tá Já tô vendo furado aqui, já Rapaz Mais um ano Não vem esperar nesse pau Tu é doido Ó, nós vamos ali agora olhar Da varrida Da varrida velha Ver se o tatu ainda tá Escavacando por lá Que tu acredita, bicho Nós nunca pegamos esse tatu Aliás, né Eu só matei um só Mas Tem esse cavacado lá Bora ver se Ainda tem esse cavacado Esse aqui Esse cavacado aqui é velho, né Olha aí, pantera Trepeiro Onde o garoto Dez anos Matou o mateiro Ó Ó o barbante Aqui era uma ceva, ó Olha lá o coxuzinho Aliás, nós botava o sal Só que o squatinho acertou aqui E aí nós abandonamos Mas o garoto Dez anos Matou o mateiro Bem, bem pra ali assim, ó Quando essa galhada cair Ele atirou nele ali, ó Olha ali a varrida Varrida velha Ver se o tatu tá Escavacando ainda Ó aqui o cartucho Tô te falando Seu cartucho do mateiro Que ele atirou Tá vendo aí Ah, pô, muito bem Esse piso aqui também, ó Ó Furado Ele veio daí Catando alguma coisa Agora tô encabulado É que o tatu não mexeu Aqui mais Esse aqui Esse negocinho, ó Você tá catando Essas coisinhas aqui Tem umas furadas aqui, ó Que tal Rapaz, pantera Aqui na varrida velha Tatu nunca mais Cavacou por aqui Chegando nela Mas Não tem Não tem vestido O quê? Rapaz O tamanho dessa pegada aqui Parece não é porco não, bicho Tá redondo, não tá? Olha aí, ó Rapaz, é do mateiro mesmo, ó Pisou aqui, ó Rapaz, seus meninos Eu acho que Aquele mateiro tá catando Tá catando A flor dessa bicha aqui, ó Ó Isso aqui a gente chama de ata meju Nossa, que maduro É mesmo que tá comendo uma ata Até a casca é igual, ó Como é que vocês chamam aí Na cidade de vocês Isso aqui, ó É mesmo que uma ata Só que essa aqui parece que pecou Olha aí, ó Eu já achei delas aqui Madura Já até comi também E tá caindo muita pétala Delas aqui Eu tô achando que esse mateiro tá catando As pétalas dessa bicha Rapaz Rapaz Eu tô achando que o mateiro também tá catando isso aqui, ó Ó Ó Pantera Isso aqui, ó Rapaz Tem uns mexido aqui, ó Mas tá caindo muito aqui, ó Esses bichinhos Olha o tanto ali, ó Tá caindo muito bem, né? Bate o sino, seu menino Pantera negra da Amazônia Aqui